Oi, oi, amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vlog começando, mais um dia de cuidados com a nossa casinha. E se você é das minhas, que não tá conseguindo acordar cedo pra botar a casa em dia, como já era de costume, como todo mundo ensina por aí, eu te convido a levantar esse sofá e vir comigo arrumar, porque já são quase 4 horas da tarde. Eu tô começando agora a arrumar minha casinha. O Miguelzinho tá dormindo, o Mariana tá lá no quintal brincando com o papai. E eu vou aproveitar esse tempinho pra dar um jeitinho na casa. Essa semana provavelmente não vai ter faxinão pesado, porque a casa tá limpa, tá organizada. Limpa não, né? Tá empoeirada, que é o que eu vou limpar hoje. Vou tirar o pó do chão, vou passar um paninho, vou cuidar dos sanitários, como vocês já estão acostumados também por aqui. Essa semana tem aniversário da minha princesa e, em meio a tudo isso, eu vou tentar me dedicar a montar uma coisinha bem legal pra ela. Pensei em um café da manhã, surpresa, não sei. Como a gente não tá podendo convidar ninguém, né? Eu vou inventar alguma coisa só pra não passar em branco e ela não ficar triste. Ela queria muito uma festinha na escola, mas estamos sem aulas. Enfim, pra gente passar por esse momento difícil, de uma maneira mais leve, eu vou inventar alguma coisa por aqui. Outra coisa que também temos essa semana é a Páscoa. Então eu também tenho que inventar alguma coisa pra gente passar a Páscoa de uma maneira diferente e ela sentir o que é realmente a Páscoa e tudo isso. Então, assim, tem muita coisa pra fazer ao longo dessa semana e, graças a Deus, a nossa casinha tá organizada, tá arrumadinha, a gente tá conseguindo manter. E eu te convido a estar sempre comigo nesses dias aqui, vídeos novos toda segunda, quarta e sexta-feira, por enquanto. Quando der, eu solto alguns no meio do caminho, tá? Então, vem comigo pra mais um vídeo, não esquece de já deixar o seu like e ser novo por aqui. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e faça parte da nossa família. Bora lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gente, aqui eu não mexi não, porque ontem mesmo eu passei um paninho aqui por causa da Mariana, né, que tem que estudar. Então eu tô sempre limpando aqui pra não deixar empoeirar muito por causa dela, né. Aí tá aqui assim. A minha caminha tá aí limpinha. Eu tô sem produto de jogar de cheirinho, né, e também não estamos podendo ir no mercado, tô evitando ir ao mercado. Mas tá assim, arrumadinho. Bora lá, continuar no resto da casa. E aí 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 Então, gente, ficou assim, limpinho o quartinho da Mariana. Não troquei a roupa de cama dela porque tá limpa. Ela não tem dormido aqui, então vou deixar assim também. Amanhã é dia de trocar e amanhã eu dou uma olhadinha, ver se vai precisar trocar a roupa de cama. Mas, ó, tá arrumadinho, o chão tá limpinho também. Piso laminado, como eu falo pra vocês. Minha gaveta, agora mesmo que vai demorar pra chegar, o Marceneia já mandou até foto dela. Tá pronta, mas falta ele trazer pra cá. E a Mariana tem dormido no meu quarto por causa do calor. E assim vamos, tá? O cantinho do Miguel, olha, os brinquedinhos da Mariana que eu tava brincando aqui. Eu vou trocar essa roupa de cama essa semana. Mas a princípio eu vou deixar. E aqui eu vou só passar um aspiradorzinho. E não vou gravar pra vocês que a bateria tá acabando, então eu vou botar pra carregar. Só que o meu tempo é corrido. Então eu vou passar o aspirador aqui, passar o mope, né? E passar o aspirador aqui no corredor também. E mostro pra vocês lá embaixo. Eu arrumando lá embaixo, mas é que vocês já estão acostumados, né? Vamos limpar aqui. Essa baguncinha da cama vai ficar porque a Mariana vai brincar aqui amanhã ainda. A gente tá deixando ela brincar porque a cama é casinha. Ela tá brincando de casinha aqui no quarto do irmão. Então vamos lá, vou arrumar aqui rapidinho. Vou botar pra carregar e desço pra arrumar e mostro pra vocês lá embaixo. Bora lá. Vou botar pra carregar e desço pra carregar. Vou botar pra carregar. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Enfim Vamos lá Aí depois também que a gente colocar Que a gente fica aqui dentro, a gente prova o doce Se tiver pouco doce, coloca um pouquinho mais de De açúcar A mãe quando botou pra cozinhar, colocou também canela lá dentro Canela em pó Ó gente, já tá começando a ferver Ali do ladinho, tá vendo? E ele já tá Quando eu mexo, ele já tá tipo Querendo fazer aquele ponto de mingau Então como tem bastante leite Ele não vai engrossar muito Que a intenção justamente é essa Mas o caldo já tá pronto E agora eu vou jogar A canjica já aqui dentro Vamos lá E depois eu completo com leite se eu achar que tá pouco leite Tá? Mas a intenção é não colocar mais leite condensado Vamos lá Agora na outra eu vou colocar o mesmo caldo Só aqui com amendoim Bora lá Ó gente, o amendoim que eu uso é esse aqui Amendoim já pronto, ó Granulado E a farofa de amendoim E aí ficaram assim A de amendoim tá aqui pra ferver Eu coloquei mais um pouquinho de leite nela E a outra branca tá aqui A de leite ninho E uma delícia Hum, essa é de leite Então gente, acabei agora de comer a canjica Vou tirar isso aqui do cabelo Botei um franguinho já pra Pra colocar na airfryer Gente, na airfryer A coxa da asa Fica mais ou menos uns 40, 45 minutos aqui em casa De vocês também é assim? Cometa aqui pra mim O que eu tenho feito? Eu coloco 20 minutos Aí eu deixo ela torrar de um lado Depois eu deixo ela desligar sozinha Porque senão eu esqueço de virar Vou lá, viro E coloco mais 25 Quanto tempo vocês deixam aí na casa de vocês? Então é isso Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês Como ficou aqui meu cabelo, tá? Bora lá Gente, ó Lavei o cabelo O frango tá lá cozinhando Comemos canjica Enfim, nosso dia já tá quase acabando Vou mostrar pra vocês aqui Que eu peguei Ó Tá uma bagunça aqui, ó Porque são as minhas coisinhas de festa Eu tenho mais algumas coisas lá dentro ainda Mas tá muito pra dentro do banheiro Na verdade não é um banheiro Não é um cômodo Que um dia vai ser banheiro E eu tranquei aqui a porta Pra Mariana não ver E vou separar as coisas aqui com vocês Que eu tenho aqui Minha amiga me deu Essa caixinha aqui Com as coisas que foi do aniversário da filha dela Da Frozen A Pri Um beijo, Pri É... E eu vou aproveitar algumas coisas daqui Tá vendo? Tem alguns toppersinhos assim Tem atividade Mas não vai ter criança, né? Só vai ter A gente Então não dá E o nome da filhinha dela também é Mariana Gente, olha E eu vou aproveitar que eu tenho algumas marmitinhas Eu vou usar esse aqui pra colocar também o bolinho da Mariana Pra enfeitar a mesa Aqui são dois painéis Dois cartazes, né? Tipo... Mas é bem grandão É tamanho A3 Eu vou ver como é que eu vou conseguir colocar isso Porque eu acho que eu não tenho nem moldura pra colocar Talvez eu coloque direto na parede Ó, bola Com tema A fita Super linda com tema E eu tenho também um papel que é... Pra bem vivido E eu acho que eu vou fazer bem vivido de... De brownie Não sei ainda Ou de bolinho mesmo Esses toppers aqui Ela deve ter usado na festinha da filha dela na escola Paper de bolo de chantilly E eu vou usar também Eu vou ver alguma ideia pra usar eles também Caixinha, olha que caixinhas fofas Gente, do Frozen também E olha que perfeição Olha isso A bonequinha Do jeito que ela me pegou eu guardei Olha, gente Que linda Vai ficar perfeita a festinha dela E ela me emprestou também os personagens Eu vou até colocar isso aqui numa outra caixinha Pra não correr o risco de me quebrar Olha Aqui a capinha da Ana Assim Coisa mais linda, né, gente? E aqui eu tenho as minhas bujingangas também Eu vou dar uma mexida também aqui pra dar uma olhadinha Eu achei essas latinhas de leite Esse aqui é de Nutren E tem de leite ninho Que eu acho que eu vou fazer Se eu conseguir achar aquelas coisinhas de colocar aqui Ou um EVA, não sei Acho que eu vou enfeitar pra botar doce dentro Eu vou fazer só Só cinco Só pra enfeitar Ah, gente, muito chato isso Não gosto de não poder chamar ninguém Aqui, ó Eu tenho forminhas de docinhos Bem antigas Tem um pouquinho de cada forminha aqui Vou dar uma olhadinha Ver se tem alguma coisa que serve Sempre tem, né? Ó Essas azulzinhas aqui super combinam Rosa também Tá vendo? Bom guardar, né? Ó A festa vai ser essas cores aqui, ó Roxo Não menos esse aqui É azulz Vai ser roxo, azul e rosa Aí eu tava pensando em fazer pompons Pra colocar também na mesa Não sei Eu vou pensar também Eu tenho esses acrílicos aqui Que a gente usa pra colocar Marshmallow Tem esses negocinhos aqui, ó De bolinha Que eu acho que eu vou fazer trufa Minha trufa Não sei Tem um chocolate branco ainda em casa Vou ver o que eu vou fazer Acho que eu consigo aproveitar eles também Isso aqui é uma bandeja improvisada Ó É aquelas tacinhas Tá até ali o pezinho E o prato Tá vendo? Fica assim manchadinho mesmo Porque esse pratinho é assim Mas também dá super certo Pra colocar docinho Só não dá pra colocar nada pesado Fica bonitinho, gente Ó Eu colei com aquela super cola E fica Aqui Eu tenho mais um baúne desses Assim pra colocar Marshmallow Ou doce Não sei Isso aqui acho que é cola Tem que ver Vou ver se eu enfeito Isso aqui com passamanaria Não sei Cioninha Tenho isso aqui Tenho dois desses Na verdade tenho três Tenho um rosa também Que eu não sei onde tá Ó E serve pra colocar Cupcake Vou ver se o rosa Tem emprestado com alguém Tenho Eu tinha duas dessa aqui Só tenho uma agora Não sei onde tá mais As outras Tenho os dois pratos brancos Tem esse EVA com glitter azul E vermelho Vermelho não vou usar Mas o azul acho que serve Pra fazer alguma coisa Aqui tem passamanaria azul Tem viés vermelho Que também não serve Um pedaço de EVA com glitter Gente, vocês guardam também Pedaços? Ó Mas agora vai nem ser útil Eu posso fazer flocos de neve Com isso aqui, ó EVA com glitter branco Copinho Uma latinha Pena que é rosa Se fosse azul Talvez eu colocar um floco aqui Não sei Pensar Tem bastante coisa aqui, ó Saquinhos De telefone Vários saquinhos Transparente Tem essas cachepô aqui Foi do aniversário de um ano dela Essa e a laranja Copinho Esse aqui foi do aniversário dela De spa Que eu usei pra manicure Mas super serve pra gente colocar Pãozinho Essas coisinhas na mesa Que vai ser café da manhã, né Eu vou aproveitar esse também Pega a bola Também vou usar Sempre usa, né Sempre aproveita Ainda mais que eu tô só filmando bola Tem que cuidar pra ela não ver esse vídeo, gente Que vai ser fecha surpresa Forrinha de cupcake Mais azul escuro Acho que eu tenho azul claro lá embaixo Que foi do batizado do Miguel Enfim Essas são as minhas coisinhas Enfim, gente Essas são as minhas coisinhas Eu vou dar uma olhadinha nelas direitinho aqui Pra ver o que eu vou usar E continue acompanhando os vídeos aí Pra vocês verem como é que vai ser o aniversário da minha princesa, tá? Um super beijo Fiquem bem E até o próximo vídeo Tchau